Fotografia é uma coisa que muita gente me pergunta sobre como organizar. Eu diria que assim, vai muito de quem é o dono da fotografia, porque aqui em casa, por exemplo, eu gosto de a maioria das fotos, tá? A gente tem fotos de história nossa, né? Que quando a gente casou, a gente juntou, tipo, então tem fotos da infância do Hugo, fotos da minha infância, fotos nossas de adolescente, tem um albinho pequenininho com fotos dos meus 15 anos, sabe? Tem umas coisas assim, né? Que a gente guarda, e tem fotos mais atuais, tem fotos do nosso casamento, atuais do nosso casamento, 13 anos atrás, mas tem fotos de viagem nossa, né? Fotos diversas, assim. Eu, sinceramente, não ligo muito pra essa coisa de álbuns de foto. Eu adoro ter uma caixa com isso tudo dentro, assim. E às vezes a gente pega, tipo, festa de família, eu pego aquela caixa ali, levo pra sala, e cara, quando a gente começa a revirar, é uma mistura, é uma coisa louca. Eu gosto, eu acho bacana, entendeu? Mas tem gente que prefere essa coisa das fotos mais separadinhas, né? E aí os álbuns são super legais. Você pode ter álbuns de diversos formatos, né? Como você preferir, pequeno, grande, desses feitos na internet. Tem um site que eu descobri agora, que eu achei incrível, tá? E assim, já experimentei o serviço, é maravilhoso. Se chama Foto. Eles fazem álbuns, sabe? Então, assim, se você, ah, teve o aniversário do seu filho, você manda todas as fotos, né? E ajusta como você quer o álbum, chega um álbum bonitinho da festa do seu filho, né? Agora, por exemplo, pra Débora, eu acabei de fazer um álbum onde eu imprimi várias fotos do primeiro ano dela, tá? Desde que ela nasceu, até ela maiorzinha, até completar um ano. E um pedacinho, um albinho menorzinho, com as fotinhos do aniversário dela de um ano. Pronto, é isso que eu vou fazer, né? Porque eu falei, gente, isso é fácil de repetir no seu filho. Então, deu pra fazer, né? E aqui em casa, das nossas fotos. Eu devo ter, talvez, um álbum de viagem, de algumas viagens que a gente fez. Agora, se você não gosta, você gosta de pegar os temas, sabe? Você pode ter, por exemplo, um álbum só da tua família. Um álbum só de aniversários. De repente, você não consegue montar um álbum gigante só de um aniversário. Mas você monta um álbum de aniversários, né? De festas, entendeu? Um álbum só de viagens, com várias viagens. Isso é legal, ainda é um baita trabalho pra quem tá aí entediado, não sei o quê. Ah, não sei o que fazer e tal. Menina, vai organizar foto. É uma maravilha, é uma terapia, viu? Primeiro que você vai ter que lembrar de todos aqueles momentos que você passou. Isso é maravilhoso, porque recordar é viver, né? Segundo que, cara, montar essas coisas é muito legal, né? Então, você pode comprar uns álbuns e ir montando isso, tá? Ou deixar assim, numa caixinha, onde você bota tudo e de vez em quando você pega essa caixinha e é o momento recordação, né? É quase o momento da cartinha da Xuxa, sabe? Que você joga tudo pro alto, pega uma, é por aí, né? Mas isso vai muito de quem é o dono da foto, né? Então, vai mesmo de preferência, tá? E eu resolvi colocar nessas caixas, né? É uma caixinha assim, olha, plástica. Deixa eu montar uma aqui, só pra vocês verem o tamanho. Tem vários tamanhos, inclusive, tá? Essa linha deles aqui, eu achei a coisa mais linda. É uma caixa super reforçada. Gente, né, já dá não, viu? Só indicando pra vocês, vocês sempre me pedem, ó. Aí ela vem desmontadinha assim. Você vai montar. Eu vou montar rapidamente, assim, só pra vocês verem o tamanho dela. Deixa aqui, menino, isso. Ó, ela fica uma caixa bem grandinha. Tá vendo? O plástico dela é super rígido. E aí, ela tem tampa, né? E com essa estampa aqui que eu achei super legal. E é da Dello. Ó, pra quem perguntou... Deixa eu ver se tem a máquina deles aqui pra mostrar. Vocês vão encontrar, gente, em tudo quanto é papelaria. Dello vende em tudo quanto é lugar. Sites... O site da Calunga, eu sei que vende muita coisa da Dello. A Dello tem uma linha muito boa de coisas pra escritório. Tchau, tchau. 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 Obrigado.